Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o nosso bate-papo será sobre essas duas bonecas negras com deficiência. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer os mais de 400 inscritos aqui no canal Minha Barbie Negra. E se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo e já corre se inscrever. Quantas pessoas com deficiência trabalham com você? Ou são seus colegas de estudo, seus amigos? Essas perguntas podem parecer um pouco desconexas, mas elas fazem parte de uma reflexão que busca entender as consequências do capacitismo na sociedade. O termo pode parecer estranho, mas tem sido muito discutido atualmente. Mas o que é o capacitismo e o que esse termo tem a ver com as nossas duas Barbies personagens de hoje? O capacitismo é uma forma de preconceito e discriminação com pessoas com deficiência. Como o termo diz, envolve uma preconcepção sobre as capacidades que uma pessoa tem ou não devido a uma deficiência. E geralmente reduz uma pessoa apenas a isso. Parte do desconhecimento e a falta de debate pela população sobre o tema se deve ao descumprimento da legislação que garante o direito de participação plena da pessoa com deficiência na sociedade, como a LBI, Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que reforça a acessibilidade como direito fundamental. Depois dessas informações, fica mais fácil eu explicar pra vocês o meu propósito de mostrar a Barbie Fashionista 133 e a Barbie Fashionista 166. Contudo, essas bonecas não são as primeiras criadas pela Mattel. Em 1997, a Mattel virou notícia ao lançar a boneca Beck, amiga da Barbie, que vinha com uma cadeira de rodas. Na época, a fabricante foi muito elogiada por trazer visibilidade e representatividade. Beck foi um sucesso instantâneo. Em duas semanas, 6 mil unidades foram vendidas. Depois da primeira Beck, veio a Beck fotógrafa e a Beck paralímpica, até que a boneca desapareceu das prateleiras. E ela desapareceu porque crianças e colecionadores notaram um problema. A cadeira de rodas da boneca Beck não entrava na casa da Barbie. Ela também não podia acessar o elevador. Isso quer dizer que a Beck não poderia visitar a casa da sua própria amiga Barbie. Na época, a Mattel retirou a Beck do mercado e disse que resolveria esse problema de acessibilidade. Mas até hoje, de acordo com as minhas pesquisas, isso ainda não foi resolvido. Porque essas bonecas que foram lançadas em 2018 e agora em 2021, ainda não conseguem acessar a casa da Barbie e utilizar alguns acessórios exclusivos da boneca. Essa é a Barbie Fashionista 133. Ela é a primeira Barbie negra cadeirante. Ela é uma Barbie que foi lançada em 2018. Eu vou retirá-la aqui da cadeira pra conseguir mostrar melhor pra vocês. Ela tem aqui esse cabelo crespo, nessas duas mariachiquinhas. Ela tem um rosto, inclusive, que é bem conhecido, já de Barbie Fashionista. Contudo, o corpo dessa boneca é o corpo da Barbie Made to Move, que é aquela Barbie feita para mexer. Ela tem articulações aqui no cotovelo, nas mãos, aqui nos pés, no joelho, inclusive aqui também um pouco na coluna. Ela é uma Barbie completamente articulada. Ela vem com essa roupinha aqui, com essa blusinha colorida, com essa calça que imita um jeans e com esse tenizinho branco. Pra mim, o melhor dessa boneca é a cadeira de rodas. É uma cadeira muito bem pensada. Ela é muito bonita. Ela é toda reforçada. Aqui na parte de trás tem um escrito Barbie. Ela tem esse suporte aqui em cima pra segurar na cintura da boneca, pra que ela não caia. Aqui na lateral, ela tem uma trava, que você pode travar a roda, ou você pode deixar ela solta pra que a roda possa realmente girar. Então, ela tem aqui essa parte de baixo, esse apoio para os pés. É uma cadeira super completa. E ela ainda vem com essa rampinha de acessibilidade. Essa é a caixa da Barbie Fashionista A133. Aqui na parte de trás, tem as Barbies que foram lançadas junto com ela. Inclusive, tem a versão branca dessa boneca, da Barbie Cadeirante. E é uma caixa simples de fashionista, um pouco maior, pra que possa acomodar a cadeira de rodas. Essa daqui é a Barbie Fashionista A166. Eu adquiri ela faz pouquíssimo tempo, por isso que eu deixei na caixa, pra que eu pudesse mostrar pra vocês. A caixa dela também é de plástico aqui na frente. Aqui na parte de trás, também tem a exposição das bonecas que foram lançadas no mesmo ano. Essa boneca começou a chegar aqui no Brasil no início de 2021. Então, ela é bem recente. E eu quis trazer essas duas versões pra que a gente possa, de alguma forma, comparar e discutir melhor sobre o assunto. Eu vou retirar essa boneca da caixa e eu volto daqui a pouquinho pra mostrar pra vocês. Pronto! Agora ela já tá fora da caixa, ela ainda tá com os elásticos aqui no cabelo, infelizmente com o lacrezinho, mas depois eu vou retirar. E diferente dessa Barbie 133, a A166 vem com a versão da cadeira de rodas em vermelho. Eu vou retirar ela daqui, pra gente conseguir ver juntos quais são as diferenças dessa boneca. Ela tem a pele mais escura que a boneca anterior. Ela vem com esse óculos de coração aqui em cima da cabeça. Vem com esse vestido todo colorido, que parece um arco-íris. É um pano simples, assim como todas as roupinhas das Barbies fashionistas, né? Ela vem com essa polchetinha aqui, branca, igualzinha da Barbie que tem vitiligo. E assim como a barba anterior, ela também vem com esse tênis branco. Os pés são retos. Há possibilidade também de tirar esse tênis e colocar novamente. Essa Barbie também possui o corpo Made to Move, que é um corpo que tem as articulações aqui no joelho, aqui nos pés, nas mãos, no cotovelo, e aqui também na parte das costas. Ela tem esse cabelo que a gente pode dizer que é um cabelo frisado, né? Um cabelo com trionda. É um cabelo comprido. Ela vem com essa maquiagem aqui, com esse batom vermelho, que chama a atenção. É uma Barbie bonita, mas o que realmente faz com que ela seja um diferencial é o fato dela vir com a cadeira de rodas e ser uma Barbie com deficiência. As cadeiras são exatamente iguais. O que muda é que uma é azul, a outra é vermelha. Tinha ficado presa aqui na caixa, mas também a Barbie 166 vem com essa rampinha aqui de acessibilidade, mas nesse caso, a rampinha é na cor roxa. Talvez pessoas sem deficiência não entendam a importância de bonecas como essa. Mas a mãe da menina, Ella Rogers, registrou o momento que sua filha recebeu uma boneca de cadeira de rodas. Ela é portadora de espinha bífida, uma má formação congênita que retirou a capacidade de andar da menina. Lindo, né? Esse é o mantra do nosso canal. Representatividade importa sim. Existem alguns canais aqui no YouTube que falam sobre o assunto. Um deles é o Vai Uma Mãozinha Aí, que tem mais de 50 mil inscritos e é feito pela Mariana Torquato. Existem outros influencers que também debatem o capacitismo, não só isso, como a pequena Lô e o Henk. Antes de encerrar, eu queria que vocês estivessem alerta sobre expressões capacitistas que nós dizemos todos os dias, não percebemos, mas que temos que retirar urgentemente do nosso vocabulário. Ah, eu vou dar uma de João sem braço. Fulano tá fingindo demência. Aposto que ciclano tá fazendo braço curto. A desculpa do aleijado é a muleta. Infelizmente, a empresa não tem braço nem perna pra realizar esse projeto. Pra finalizar, eu queria dizer que vai ter parte 2 e que no próximo vídeo esse assunto vai continuar sendo discutido. Eu vou mostrar a Barbie Fashionista 146 que possui perna mecânica. Então já se inscreve no canal pra não perder o conteúdo e compartilha com outras pessoas. Rumo aos 500 inscritos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho